Eu duvido este presidente que fala que são os pais, é o pai dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Bolsonaro andava. Eu sei que é desesperador, caros deputados de esquerda, ver uma avenida paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua para poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam. A prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam Bolsonaro, prendam Bolsonaro e vejam o Brasil parar. O nosso querido deputado Nicolas Ferreira desafia o Lula e falou um monte de verdade. Desafiou a todos os deputados que ali estavam presentes, que queriam tirar o short pela cabeça porque não querem ouvir a verdade. Mas ele falou, o Lula não pode ir às ruas. Fato. Não somente nas ruas do Brasil. Em qualquer lugar do mundo que o Lula for, será vaiado. Faça o Lula andar num avião. Esses aviões comerciais, aviões que nós usamos, será vaiado. O Lula é vaiado em Nova Iorque, é vaiado em Portugal, é vaiado na Espanha, é vaiado aonde quer que ele vá. O Lula, eles dizem que ele é o pai dos pobres, como o Nicolas falou. Sim, ele multiplica os pobres e ele é a mãe dos ricos. Ele é a mãe dos bilionários e é o pai dos pobres, multiplicador de pobres. E ele é aquele que é uma mãe para o cara que é milionário. De acordo com o Ciro Gomes, o Lula está fazendo um esquema aí, um esquema pior do que mensalão, para deixar os bilionários cada vez mais bilionários. E aí ele também desafia prender o Bolsonaro e a manifestação, aonde toda a esquerda ainda está com medo da manifestação do dia 4. Eu tenho tentado já fazer algum vídeo sobre isso aqui, esse vídeo foi uns cinco dias atrás. Eu tenho tentado analisar esse vídeo, não tinha tido tempo, mas agora nós temos tempo. Então vamos analisar esse vídeo sensacional do Nicolas, tá bom? Eu sou o Fábio, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, vamos nos unir. Precisamos vencer esse nosso Brasil. A união é o que faz a força. Fizeram de tudo ontem para que a gente não falasse a respeito do dia 25 de fevereiro de 2024. Um dia histórico para poder mostrar não só para nós mesmos, mas para o mundo de que a direita existe e persiste aqui no nosso país. E há aqueles que digam ainda que foi 185 mil pessoas. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu a conta foi a Miriam Leitão. Realmente é impressionante o que eles fizeram. Quem calculou foi a Dilma e quem conferiu foi a Dilma, a Leitão. Rapaz, ele é muito bom, rapaz, ele é muito bom. Vamos lá, vamos lá. O que eles fizeram para desestimular as pessoas a irem na Paulista. Disseram que teriam trovoadas, disseram que teriam manifestações de torcidas organizadas. Inclusive disseram que quem dissesse um ai contra ministros do STF sairia de lá preso. Essa é a nossa democracia. Onde a Polícia Federal, que é uma instituição que tem um prestígio da sociedade, mas que está se prestando a um papel ridículo de ser fiscalizador da opinião pública alheia. Eu jamais irei pedir aqui a cassação de nenhum deputado de esquerda, meramente porque eu discordo de suas ideias. Afinal de contas, essa é a liberdade que nós temos. Por caso contrário, isso não é liberdade. Isso chama-se uma tirania velada de liberdade. Agora, a posição que nós estamos hoje aqui no nosso país realmente é impressionante. Nós temos um, ouvi aqui uma deputada dizer que o Brasil voltou. E eu digo de fato que o Brasil voltou, deputado Salles. O Brasil voltou ao ser em vergonha internacional. O nosso presidente Lula é uma pessoa não grata, não somente em Israel, como também aqui no Brasil. Duvido este presidente que fala que são os pais, é o pai dos pobres e que os multiplica, andar nas ruas do nosso Brasil, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro andava. É impressionante que na época das eleições ele dizia... Está aí o desafio, né? Anda nas ruas. Está aí o desafio. Bolsonaro levou multidão a 25, no dia 25. Está aí o desafio, Lula, leva multidão no dia 23 que vocês estão falando. Está aí o desafio. Cadê o povo do Lula? A grande verdade é que esse sentimento antipetista começa a levantar novamente. E até a Globo começa a criticar o Lula. Vamos lá, dá pau neles, Nicola, pau neles. Quero recordar aqui ao povo brasileiro de que somente com uma cervejinha ele resolveria a guerra da Ucrânia e da Rússia. E agora, simplesmente, ele se mostra um inepto, uma pessoa incapaz de, de fato, solucionar os problemas, tanto lá de fora e muito menos aqui de dentro. Pela primeira vez nós tivemos fuga de presidiários de segurança máxima. Afinal de contas, tiveram um belo exemplo também de um ladrão sair ali de Curitiba, onde nunca deveria ter saído. Nós temos também o recorde de queimadas da Amazônia. Está aqui o ministro, o ex-ministro Salles, que tomou pancadas de tudo quanto é o lugar, assim também como o Bolsonaro. E hoje, os artistas, os deputados aqui de esquerda, que os vejo aqui, estão simplesmente calados, em silêncio. Até mesmo porque bateu o recorde do recorde. Tinha batido o recorde de fevereiro, do ano passado, e agora bateu mais de um recorde. Mais de 3 mil queimadas na Amazônia. Mas não é somente esses recordes que o nosso presidente Lula atinge. Ele também atinge também o recorde de mortes do então genocida Bolsonaro, como eles gostavam de o acusar, na morte dos Yanomamis. Hoje já ultrapassou a marca do então último ano de Jair Bolsonaro. Exatamente. Então você tem mais morte dos índios do que Tino Bolsonaro. Eles levaram uma acusação ao Bolsonaro por genocídio. Agora nós estamos levando uma acusação ao Lula pelo genocídio. Ok, se Bolsonaro é acusado de genocídio, matou menos pessoas do que o Lula. Imagina o Lula, né? Então, é exatamente isso. Então, eles estão numa trincheira, estão arrebentados, eles estão se escondendo. Cara, a esquerda some hoje, se esconde na lama onde eles sempre estiveram e nunca deveriam sair, né? Ou seja, nós estamos vendo um país que, infelizmente, dá caminhos, passos largos, a, de fato, não uma ditadura. Porque eu acredito que nós já estamos em uma. Afinal de contas, quando você percebe que os parlamentares que são abarcados pela Constituição Federal não podem chamar o presidente da República de ladrão. Caso contrário, é até retirado aqui as palavras do seu discurso ou até mesmo recebem processos quanto a isso. Assim como eu estou sofrendo processos por ter chamado o Lula daquilo que, de fato, ele é. Então... Isso aí, pessoal, não foi só o Nicolas, não, tá? Várias pessoas receberam multas, vários youtubers tiveram canais desmonetizados, canais derrubados, vídeos retirados por a gente dizer o que é verdade. O Lula sempre foi amigo do Maduro, sempre foi amigo de ditadores. Agora o Lula é amigo do Hamas. Certamente, durante as eleições agora, se a gente falar que o Lula é amigo de Hamas, os canais vão cair também. Então você sabe que tem um lado. Eles têm um lado. Continua. Dá pau neles, Nicolas. Pau neles. Senhores, nós abrimos aqui um pedido de impeachment para o Lula e quero lhe recordar aqui, trazer à memória o que aconteceu não muito distante da nossa história. Quando foi protocolado o impeachment da Dilma aqui nesse parlamento, Eduardo Cunha não tinha brigado ainda com o presidente da República. Então, Dilma, hoje nós... Ao protocolar o pedido de impeachment, também não há nenhum atrito. Acredito aqui entre os poderes para ser colocado aqui o pedido de impeachment do presidente Lula. Eu não vou dizer que eu torço para a briga. Eu torço, de fato, para que esse país saia das mãos de poucas pessoas que envergonham o nosso Brasil verde e amarelo. E é impressionante como cada dia que passa fica mais difícil aos defensores do então presidente Lula o defendê-lo. E eu acredito que vai chegar o momento onde ocorra conflitos de interesse. Porque, diferentemente da direita, a esquerda tem um projeto de poder pelo poder. Você vê, por exemplo, Guilherme Boulos, pré-candidato a prefeito de São Paulo, chegando na casa da sua vice de Celta. Olha... Aqui, pessoal, você vê que o Nicolas fala. A gente falou no nosso vídeo de ontem exatamente isso. O Lula não tem um substituto. Então, o Lula foi escolhido porque ele não tem um substituto. Ele, caindo, entra um Alckmin. Entra alguém daquela direita limpinha, esquerda limpinha, aquela terceira via. Por isso que você vê que a Globo começa a criticar o Lula. Ainda não está no nível de jornal nacional e fantástico. Mas já está no nível de Globo News. Então, já começam essa crítica ao Lula. O impeachment, muito bem como ele falou, o impeachment é muito bom que a gente tenha 140 assinaturas. É muito bom que a gente peça o impeachment. Ah, Fábio, mas ele não vai ser impeachmado. Não vai ser impeachmado agora, mas não quer dizer que não tenha nenhum efeito. O impeachment traz muito efeito esse pedido de impeachment. Não pode ser que ele não caia agora. A Dilma não caiu com o primeiro pedido de impeachment. A Dilma, se eu não me engano, foram 61 pedidos. Mas foi crescendo. Uma bola de neve. O dia 25 é uma bola de neve que pode continuar crescendo. E aí as pessoas tendo esse sentimento antipetismo, aquela corrupção voltando e as pessoas indignadas com a corrupção vão às ruas e o impeachment possa acontecer. Parabéns, o querido Nicolas. Vai, continua lá, querido. Homem humilde. Homem humilde, gente. Que homem humilde. Olha só o Lula, né? Com os pais dos pobres, né? Andando de jatos pelo mundo. De lua de mel. É muito amor. Mas esse amor custa extremamente caro. Eu sei que é desesperador, caros devotados de esquerda, ver uma verida paulista muito cheia. É a primeira vez que eu vejo um presidente sem povo. É a primeira vez que eu vejo um presidente que não consegue colocar massas na rua pra poder apoiá-lo. E eu quero dizer algo aqui que eu sei que vossas excelências desejam. A prisão de Bolsonaro. Vocês querem a prisão de Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro. Prendam o Bolsonaro. E vejam o Brasil parar. Cara, isso aqui é muito forte, né? Porque eles estão querendo prender o Bolsonaro e eles têm medo exatamente disso. De que o Brasil pare. Esse é o medo deles. Eles têm medo. Porque toda essa armação de que Bolsonaro cometeu crime. Eles, com o panfleto deles, que é a Globo, junto com o STF e a galera toda querendo prender o Bolsonaro. Só que a população não está convencida. A população ontem saiu uma matéria, uma pesquisa, que 74% da população acredita que o STF está colaborando com a corrupção no país. Ou seja, está aumentando. As pessoas têm uma visão de que o STF ajuda com esse mal. Então é complicado. É complicado. Estou aqui a matéria até pra gente não ler errado. É a matéria disso aqui. Para 74% dos brasileiros, o STF incentiva a corrupção ao anular punições da Lava Jato. Inacreditável. 74% diz que o STF incentiva a corrupção. Vamos continuar lá. Pessoas, antigamente, elas não tinham tanto interesse de fato na política. Mas, se há um homem que mudou essa ótica das pessoas, foi Jair Bolsonaro. E quando fala-se o nome deste homem que é impressionante, parece que os ouvidos da esquerda não conseguem ouvir a palavra de Jair Bolsonaro. Causam arrepios. E eles são tão democráticos, são tão republicanos, que eles querem simplesmente colocar todos os seus opositores atrás das grades. Agora eu quero dizer pra vocês, as pessoas estão vendo isso. Não, não precisa querer... Quer caçar a minha palavra também, deputado? Quer porque não consegue ouvir o contraditório? Porque eu ainda tenho mais um minuto. Se for necessário, eu fico aqui mais um minuto falando do nada, mas vai ter que me ouvir. Viva a democracia, senhor deputado. O senhor tem que me ouvir. Assim que é a democracia. Não consegue ouvir o contraditório? Mas nós vamos continuar falando. Eu vou falar bem baixinho pra você ouvir bem alto. Prenda Bolsonaro. E você vai ver o Brasil parar mais uma vez. E pode ficar em paz. que eu sou um homem muito paciente. Eu não tenho pressa. Um dia o Lula vai passar. Um dia os poderosos que estão aqui vão passar. Mas há uma geração que está se levantando. Uma geração que ouviu o que de fato é a verdade. E tem batalhado por isso. Então fique em paz. Porque ele não aguenta ouvir, senhor presidente. Ele não aguenta ouvir. Mas vai ouvir. Eu tenho mais 20 segundos. Eu tenho mais 20 segundos. Vamos ficar. Vamos aguardar aqui. Eu sou um homem paciente pelo visto. O senhor não é. Mas eu vou aguardar. Falta mais 10 segundos. Mais 10 segundos. 9 agora. 8. 7 agora, senhor presidente. Faltam 5. 4. Viva a democracia que o senhor nunca aplica na sua vida. Rapaz, rapaz. Os vermelhinhos ficam muito pé da vida, cara. Os vermelhinhos ficam revoltados. Porque a verdade dói. A verdade machuca. ele é uma esquerda sem povo, uma esquerda sem apoio. Essa galera está destruindo o Brasil. O Lula só está destruindo o Brasil hoje. Não é que ele tem um apoio para as pessoas destruírem o Brasil. É que tem muita gente no Brasil que são omissos. Muita gente é omisso. Mas, por exemplo, como o Nicolas falou, realmente, esse fenômeno que é Bolsonaro despertou. a gente seis da manhã fazendo o vídeo e as pessoas seguindo, compartilhando, entendendo que a jogada é essa. Nós precisamos nos unir para vencer esse jogo. E sempre, todas as vezes que o Nicolas fizer esse tipo de vídeo, esse tipo de fala, eu preciso trazer aqui e fazer uma análise com você, falar junto com o Nicolas, que é um rapaz muito inteligente e tem passado isso para vocês. Então é bom que a gente assista sempre junto esses vídeos e continue botando para frente. Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Coisas boas aconteçam. Não se esqueça que nós temos um outro canal. Está aqui no comentário. O primeiro comentário é o nosso canal novo. Ajuda a gente a chegar a 100 mil inscritos naquele canal? Eu acho que ainda esse ano nós chegaremos a 100 mil inscritos naquele canal. Eu acredito nisso. Você acredita? Então vá ali, já clica ali, se inscreva e todos os dias às 15 horas nesse canal novo nós fazemos a live todos os dias às 15 horas no canal novo.